Fala, galera! Tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre as mudanças que vão acontecer, que aconteceram no dia de ontem, dia 5, e que vão acontecer hoje, dia 6, após o reset. Então, bora lá, bora ficar sabendo, porque tem muita coisa aí que vocês vão gostar muito. Vamos começar, então, pessoal, com as nossas notícias do dia 5 e dia 6. Hoje, terça-feira, tem o reset, e logo depois do reset, muita coisa nova aí. Coisa nova não, né? Várias alterações dentro do jogo para algumas classes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha, porque realmente tem coisas que são importantes. Patch 10.1, hotfix para o dia 5 de junho de 2023, mudanças de classes e alterações nas raids, tá? Então, vamos lá. Nós tivemos aqui, então, alguns hotfix, algumas alterações, tanto no Dragonfly quanto no Lish King e no Classic, Burning Crusade e no All Classic normal. Algumas das alterações abaixo terão efeito imediatamente, implementadas imediatamente, enquanto outras necessitarão do reset do Helm, isso no caso hoje, terça-feira, tá? Então, a primeira coisa, Death Knight, Blood, o tanque, ele vai ter o dano de todas as habilidades aumentada em 8%. Isso aqui, pessoal, era para entrar no 10.1.5, já entrou agora, talvez depois venha mais um buff, não sabemos, né? Mas pode ser aí que não entre aquele do 10.1.5 ou que entre e depois venha um nerf. Cara, tipo, não tem como a gente saber agora, antes de sair o patch, tá? Então, Druida Feral teve mudanças no bônus de 2 e 4 peças. Agora, para o Reset, 2 peças de Tier vai ter uma chance do Shadows of Predator estacar para resetar até 15% do Codal, tá? Então, aqui nós temos 4 peças, agora vai aumentar a agilidade em 8%, antes eram 5%. O Evoker Preservation vai ter o Disintegrate, o dano do Disintegrate vai ser aumentado em 15% para o Evoker Preservation, tá? Então, Beast Mastery também para o Reset, todo o dano dado do seu patch e teu terá um aumento de 5%. O Mage Fire, Mage Fire vindo forte, mas não se animem, galera, porque lá no 10.1.5 vai ter nerf, tá? Então, olha só, Pyro Blast, dano aumentado em 5%, não vai funcionar para o PvP. Fire Blast, dano aumentado em 10%, Fire Ball, dano aumentado em 10%, Fênix, dano aumentado em 10%, Scorch, dano aumentado em 10%. Lembrando, pessoal, que lá no 10.1.5 o Mage está com muito nerf, mas a Blizzard acha que esse buff aqui é para equilibrar com o dano que vai entrar no 10.1.5 com as mudanças de talentos. Mas a gente não sabe como que vai estar ainda, porque eles até mudaram novamente algumas habilidades de lugar, fizeram algumas alterações, então a gente não sabe se vai vir com o buff, se vai vir com o nerf, se vai ter um DPS legal ou não, a gente ainda está testando no PTR. Monkey Brew Master, todas as habilidades de dano aumentado em 3%, Rinsons King, dano aumentado em 10%, Blackout King, Kiki, dano aumentado em 30%, Tiger Palm, dano aumentado em 30%, e o Mistweaver, todas as habilidades de cura aumentado em 3%, isso não vai aplicar para o PvP, tá? Rogue Assassination, todas as habilidades de dano aumentado em 5%, Wire Lock, apenas com Reset, o cooldown do Amplify Curse de 60 segundos agora, antes eram 30%, e a Tashins of the Satir agora vai reduzir o cooldown de Amplify Curse por 15 segundos, antes eram 10%. Warrior Armies, apenas com Reset também, todas as habilidades de dano aumentado em 4%, Fatality Fatal Mark, dano aumentado em 15%, Deep Wounds periódico, dano periódico do Deep Wounds, foi aumentado em 5%, Hand periódico, dano do Hand periódico, foi aumentado em 5%, já no Protect também com Reset, todas as habilidades de dano aumentado em 8%, Auto Attack aumentado em 10%, Spell Block, 30 segundos, antes eram 20%, Thunder Lord agora vai fazer com que todos os inimigos hitados pelo Thunderclap, Reduz os CDs do Demoralizing Shoot em 1.5 segundos até 4.5 segundos, antes era de 1 até 3, Alterações nas Dungeons e nas Rides, o Hash Rock vai ter o número de mísseis reduzido do Down of Flames quando não for na Mítica, quando não for na Dificuldade Mítica, tá? Scorching Hat Weaves, dano agora vai escalar com o tamanho do grupo para grupos que não são de Mítica, de Forgotten Experiments, vai ser reduzido o Thadrion's Health nos grupos de dificuldades heróicas ou menor, tá? Agora, Players vs Players eu não vou ler a parte de PvP, porque eu não faço PvP, tem outros canais aqui no YouTube que direcionam o conteúdo para PvP. Pessoal, isso aqui foi uma recapitalização do que nós falamos durante a semana das alterações que iam acontecer, e aqui ainda teve algumas que não foram ditas lá porque nós não tínhamos a informação que foram ditas agora. Espero que esse vídeo é bem curtinho, só para a gente recapitular mesmo o que está entrando agora no Reset, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido, e espero que vocês curtam e deixem aquele comentário de sempre porque ajuda muito o canal. Se você quiser ser membro, quiser virar membro aqui para dar aquela força, está aqui embaixo, tem aderir, obter membro, virar membro, está escrito ali, cara, ajuda para caramba e eu agradeço de coração. Valeu galera, um forte abraço e até mais, fui!